Música Terminam amanhã as inscrições para a segunda edição do Campo Expandido, Narrativas da Imagem. A organização é do Departamento de Design do Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL, SECA. Informações com Bruno Petri. O evento irá discutir a teoria e a prática dos fotolivros. Os profissionais e artistas da área participam de palestras, mesas redondas e workshops. As atividades serão no Departamento de Design no Campos da UEL e no Centro Cultural SESI AML. A programação completa está disponível no site do evento. Informações pelo telefone 33714479 ou pelo e-mail da organização. Durante o evento Campo Expandido, será realizada a mostra de fotolivros brasileiros. A exposição será no Centro Cultural SESI AML até o dia 20 de dezembro. A entrada é gratuita. Música Música